Queridos amigos e irmãos, No Evangelho deste domingo, 22º do Tempo Comum, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento exterior e superficial da lei um valor absoluto, esquecendo que a lei é somente um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Na perspectiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão que leve o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos. Assim fala Jesus no Evangelho deste domingo. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão o culto que me prestam e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos propenderdes à tradição dos homens. Os escribas e fariseus tinham enchido a lei de Moisés com tantas interpretações que se acabou por sacralizá-la e torná-la intocável sob o nome de tradições dos antigos. A lei tinha se tornado, em todos os detalhes da vida cotidiana, um fardo insuportável, denunciando pelo próprio Jesus. Assim, era contrário à tradição dos antigos comer sem ter lavado as mãos. Regra de higiene elementar, sem dúvida, mas que se tinha intitulado de purificação. Não se submeter a essa regra era tornar-se impuro aos olhos de Deus. O que faziam, precisamente, alguns discípulos de Jesus? E aí Jesus aproveita para dar uma lição de moral. A palavra de Jesus tem todo o seu valor e vigor ainda hoje. Multiplicaram-se leis e obrigações e proibições, dizendo, é a tradição. Nem pensar em mudar uma vírgula das regras litúrgicas ou morais. É, sem dúvida, uma atitude tranquilizadora, mas esconde, muitas vezes, medos e inseguranças. É a mesma reação que a dos fariseus e dos escribas. Ora, não é protegendo a nossa fé com um conjunto de leis que a tornamos mais sólida, mas por uma escuta sem cessar, cada vez nova, daquilo que o Espírito diz às igrejas. Não é verdade que o Espírito Santo sempre teve tendência para mexer com os homens e provocá-los para fazê-los avançar para o grande e largo? O Espírito de Jesus quer construir-nos como seres vivos, com uma coluna vertebral interior e não com uma carapaça exterior para que possamos manter-nos de pé, como ressuscitados. O que é que é decisivo na experiência religiosa? Será o estrito cumprimento das leis definidas pela igreja? Serão nas manifestações exteriores de religiosidade que definem quem é bom ou mal, santo ou pecador, amigo ou inimigo de Deus? As leis têm o seu lugar numa experiência religiosa enquanto sinais indicadores de um caminho a percorrer. No entanto, é preciso que o homem de fé tenha no discernimento suficiente para dar à lei um valor justo, vendo-as apenas como um meio para chegar mais além no compromisso com Deus e com os irmãos. A finalidade da nossa experiência religiosa não é cumprir a lei, mas aprofundar a nossa comunhão com Deus e com os outros homens, sendo eventualmente ajudados nesse processo pelas leis que nos indicam o caminho a seguir. Se fizermos das leis algo de absoluto, elas podem tornar-se para nós um fim e não um caminho. Nesse caso, as leis serão, em última análise, uma forma de acalmar a nossa consciência, de nos julgarmos de acordo com Deus, de sentirmos que Deus nos deve algo porque nós cumprimos todas as regras estabelecidas. Tornámonos, assim, orgulhosos e autossuficientes, pois sentimos que somos nós que, com o nosso esforço para estar em regra, conquistamos a nossa salvação. O culto que prestamos a Deus pode tornar-se, nesse caso, um processo interesseiro de compra e venda de favores e não uma manifestação de amor que nos enche o coração. A nossa religião será, nesse caso, uma mentira. De acordo com os ensinamentos de Jesus, não é muito religioso ou muito cristão quem aceita todas as leis, mas é cristão verdadeiro aquele que, no seu coração, aderiu a Jesus e procura segui-lo no caminho do amor e da entrega, que aceita integrar a comunidade dos discípulos, que acolhe com gratidão nos dons de Deus, que celebra a fé na comunidade, que aceita fazer com os irmãos uma experiência de amor partilhado. É isso que Jesus quer dizer, quando convida os seus discípulos a não se preocuparem com as leis e os ritos exteriores, mas a preocupar-se com o que lhe sai do coração. É no interior do homem que se definem os sentimentos, os desejos, os pensamentos, as opções, os valores, as ações do homem. É daí que nascem os nossos gestos injustos, as discórdias e a violência que destroem a relação, as tentativas de humilhar os irmãos, os rancores que nos impedem de perdoar e de aceitar os outros, as opções que nos fazem escolher caminhos errados e que nos escravizam a nós e aqueles que caminham ao nosso lado. A verdadeira religião passa por um processo de contínua conversão, no sentido de nos parecermos cada vez mais com Jesus e de acolhermos a proposta do homem novo que ele nos veio fazer. É preciso mantermos-nos livres e críticos em relação às leis que nos são propostas, sejam leis civis ou religiosas. Elas servem-nos e devem ser consideradas se nos ajudarem a ser mais humanos, mais fraternos, mais justos, mais comprometidos, mais coerentes, mais famílias de Deus. Elas deixam de servir se geram escravidão, dependência, injustiça, opressão, marginalização, divisão e morte. O processo de discernimento das leis boas deve ser um processo que fazemos com o Espírito Santo, na partilha comunitária, no confronto fraterno com os irmãos, numa procura coerente e interessada do melhor caminho para chegarmos à vida plena e verdadeira. Só Deus pode ver o coração, enquanto os homens esses veem as aparências. É pois com toda a confiança filial que podemos deixar Deus olhar-nos. Mas isso é exigente para nós, porque todas as nossas palavras e todos os nossos gestos devem estar em harmonia com o que o nosso coração quer exprimir. As nossas palavras e orações devem ser a expressão do nosso amor filial e fraternal. A lei de Deus está inscrita no nosso coração. Conhecemos a sua vontade, sabemos muito bem o que lhe agrada, Cabe a nós, porma-nos de acordo sobre os nossos comportamentos e sobre esta vontade de Deus. Aliás, falta-nos pedir-lhe todo dia que a Tua vontade seja feita, Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai.